Algumas galinhas são tão corajosas que tentam salvar os ovos das frigideiras. Bota pra quebrar é uma corrida maluca. Se não tiver cuidado, o ovo cai e quebra. Aquele que levar mais ovos sem quebrar para o ninho é o vencedor. Bota pra quebrar é da DTC, a marca da... Inversão!